e eu vou contar uma história muito boa então vai uma vez né quando estava aí trabalhando uma amiga minha estava a bom viajar as histórias de r vão viajar vamos viajar eu sou sagitariana né porra falou em viajar mas ela já tá pronta e aí a gente começou é Mato Grosso para Paraná paramos em é como é que é o nome é Pedro Juan Cavaleiro é Paraguai ela na fronteira né Exato e eu não sabia sabe cabaço uma pessoa cabaço para caralho no rolê a pessoa perdida só a do vamos 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 sim quando chega lá nós é o que faz é tipo isso ah e lá eles tem um sistema muito diferenciado de trabalhar como é como é as meninas ficam todas em uma casa tipo o meu hostel grande para caralho cheio de quarto de mulher para caralho e aí tem os clientes que eles avisam todos tipo não é igual uma casa que as pessoas vão as meninas descem todas junto e fica um paredão tipo um paredão de polícia que fica um do lado outro sim nossa juntas que estranho muito eu não sabia desse rolê eu tava tipo tá como assim descer do nada tá vamos descer então cabaço assim desse nova tinha acabado de chegar na porra da casa tipo no mesmo dia eu não sabia de nada e vocês estão ligados onde é Pedro Juan Cavaleiro né não se ela divisa com mano lá é perigoso pra caralho lá é gangue mano a parada é só tudo tudo sai no Fantástico direto exato é gangue gangue é real é perigoso pra caralho e eu não sabia desse rolê eu não sabia real eu fui de penetra e daqui a pouco chega sete carros preto enorme fechado na película e os cara desceram dos carros tipo todos armados pá caralho tipo com aquelas armas enormes polícia não mano ao crime mesmo crime e eu fiquei apavorada meu Deus eu ficava assim não me diz eu não eu não eu não 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 sabe quando você fica assim ó você falou você fuzilada eu eu tranquei tanto o meu cu que não passava um alfinete naquele momento eu ficava só pedindo eu não e os caras os capangas escolhendo meninas para levar para os próprios capangas e de repente desceu o chefão da gangue ele me falou ela mano eu fiquei assim ó eu sim eu pensei se eu morrer velho a minha família nem me achar que vai nem vai saber onde é que eu tô pior que não ia mesmo né isso que eu perco o triste é real é real eu pensei nisso eu pensei desesperada 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 é real e a minha amiga não foi escolhida nenhuma nenhuma não eu fui sozinha e lá não existe essa história não vou escolher tá ligado não tem opção de escolher e eu pensei cara logo o chefão eu ficava assim ó eu pensei eu tenho que demonstrar naturalidade para tudo isso eu não posso demonstrar que eu tô nervosa né se não vai ser pior ele vai achar que eu tô querendo morrer se eu morrer morrer que eu vou fazer já estão tudo armado mesmo entrei no carro cara eu nem respirava eu pensei eu não vou falar nada eu vou ficar muito de queda porque eu falo demais eu sou muito comunicação e falar né deixa ele se comunicar e o cara não falava nada e eu nervosa e eles começaram a entrar em um monte de rua e eu cada hora ficava mais nervosa eu ficava meu deus a minha mão chegava pingar de nervosismo e ele não tô com certeza quando eu achei que não poderia melhorar aquela situação a gente chega na casa do cara e mano era um paredaço do caralho enorme e tinha um monte de cara armado em cima da do muro mano fortaleza real é e é real eu pensei eu vou matar todo mundo agora vai morrer todo mundo eu acho que não ali nesse caminho eu já tava vendo eles estavam querendo atacou mas pensa tu brasileira perdida lá fora é tipo a primeira vez no roleto nem entende desse roleto levar no lugar desse para matar tipo narcos imagina tipo narcos eu não sei lá que ele não falou com você não falava comigo não falava nada comigo e eu ficava tipo igual uma tonga lá sei lá fazendo o que bebendo eu ficava bebendo nervosa eu pensei mano 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 não calma respira-me dela vai dar tudo certo maravilhosa tá o cara olhou para ele falou vamos eu falei vamos vamos sim vamos tá detalhe tinha uma santa no quarto do cara olhando eu tô falando vocês você não tá ligado a santa milionária a santa milionária gente tinha um paco de dinheiro assim para santa que eu falei que santa milionária santa rica para caralho eu pensei porra mano do rolê esse cara tá aí o cara pegou e falou assim para mim vamos fazer não é de primeira de cara tá assim gente eu não faço não tá mal ali você começou a fazer na hora né não eu não faço real eu não faço ela falou para ele que não que não fazia falei por favor e ele ele falou ele pegou e me deu quatro tipo quatro notas sim e falou vai embora falou para os caras me levar caralho aí eu falei tá tipo ele não quis nem saber eu peguei minhas quatro notas eu vou fazer a cena cheguei em casa cheguei lá daí o cara me levou realmente para onde eu tava lá com a minha amiga né peguei minhas quatro notas não daí detalhe antes quando o cara fez a proposta para mim dar o call ele ele pegou um paco de dinheiro e falou tipo para mim não para ele ele iria me dar o paco de grana eu falei não eu não faço não é por causa do dinheiro nada tipo eu não faço e eu recusei o paco de dinheiro ele deu as quatro notas foi embora e chegou no outro dia foi para casa de câmbio trocar as duas notas gente mil e poucos reais mil reais calma aí o bolo de nota dessas notas era dessa nota eu falei mano eu perdi uns vinte e trinta mil reais esse cu de mesa você devia ter liberado esse cara mano nossa você economizou o cu na hora em cada porra eu comprava um hipogloss mano que que é um culpa 30 mil você me enviou a rola do cara às vezes o cara era rola pequena exatamente até hoje eu me arrependo que se eu ver esse cara se você tiver assistindo esse podcast eu dou meu cu para aquele dinheiro eu me arrependi até hoje então é isso se acendendo calmando que tu não aguenta duas botadas dele para o que você tá fazendo e clica aí nesse card vai ver o trote que a gente passou no popó falando que o Naldo vai quebrar ele tá bom demais